Música O Nação apresenta essa semana o último episódio da série A Saúde da População Negra, as Práticas Milenares na Atenção à Saúde. O acolhimento, o toque, o uso das folhas fazem parte de um saber repassado ao longo da história pelos mais velhos, considerados arquivos vivos deste saber. Neste primeiro bloco, a tradição de quem cuida, integrando natureza, corpo e espírito. Terreiro é o espaço onde se cuida do outro. Cuidar é o cartão de visita dos terreiros. E guarda, mantém uma terapêutica que é própria desses espaços. Hoje se sabe que se enfrenta uma dificuldade muito grande na questão de atendimento. O SUS não é tudo aquilo que se queria. Ele foi criado por um propósito, hoje ele tomou um outro direcionamento. E nós sabemos que nós, a população negra, acabamos sempre ficando para depois. Que se todas as pessoas de terreiro, que acessam o terreiro quando estão com problema de saúde, fossem acessar os espaços do Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde implodiria. E esta população negra recorre a nós, recorre à periferia, porque ele sabe que recorrer às questões do SUS já começa lá no atendimento da recepção. Que já ficam trocando, se é pardo, não sou pardo, eu sou negra. Para com isso. Me coloca na estatística correta, para que possamos ser olhados e para que as políticas públicas possam ser direcionadas, sim, para a população negra. Através das práticas populares, da educação popular em saúde, como instrumento também para reconhecer a benzedeira, reconhecer... A gente reconhece, hoje a gente reconhece que a pastoral da igreja é importante, por que um terreiro não é importante? E na rede pública, nós estamos discutindo isso no nosso encontro de mulheres de axé. A gente ainda encontra muito preconceito em relação a mulheres negras, em relação a mulheres de terreiro, em relação a ciganos, em relação a índios. Nós vivemos num país muito racista e sexista. Ainda encontramos dificuldade de lidar com a diferença, de lidar com a diversidade. A gente tem como princípio essa discussão com o SUS. A gente tem como princípio dizer que os terreiros de matriz africana, para além de ser um manancial cultural afro-brasileiro, sobre o aspecto da culinária, da música, que são as coisas que são mais fortes, a gente também foi um espaço de preservação da mulher e do homem negro. E essa preservação é física, é mental, é psicológica. E as nossas práticas é que fizeram isso. Esse cuidar na saúde, na perspectiva afro-centrada, que é muito diferente de uma perspectiva euro-centrada, que vê o ser humano como um ser único e como uma grande máquina que, se tu está com um problema no coração, tu vai lá e trata o coração. Não, a perspectiva afro-centrada é uma perspectiva de maior acolhimento, que enxerga o ser humano como um todo e que acolhe. É diferente tu tratar uma mulher branca e uma mulher negra dentro do espaço de saúde. As faculdades acham que uma formação profissional tem que ser uma formação técnica, que o aspecto humano, o aspecto cultural é desnecessário. Em qualquer outro lugar do mundo, eu sou professora universitária e já viajei pelo mundo inteiro, a gente encontra, junto com a formação técnica, uma formação humanística, uma preocupação com as pessoas. Então, o médico não tem que entender apenas do físico. Hoje a gente fala dos médicos cubanos. A prática, por isso que eu sou até defendo a vinda, porque o uso das práticas também que eles têm lá, eles usam o conhecimento acadêmico com o conhecimento da população também, para poder prevenir a saúde. Quando a gente promove o encontro nacional, a gente tem a oportunidade de perceber como isso se dá em cada estado. E aí a gente tem também a possibilidade de dizer o que é possível e o que não é, como no caso de Fortaleza, que tem uma prática aliada ao Estado, onde dentro do equipamento de saúde há uma pessoa que domina essas práticas e que ela bota serviço da sociedade e que tem grandes efeitos positivos para aquela comunidade. Sou da Umbanda há mais de 50 anos, trabalho com vários tipos de terapias, com ervas e outras coisas. E também trabalho no CAPSAD da Regional Quadro, quer dizer, Centro de Atenção Piscosocial de Álcool e Outras Drogas, com dependentes químicos, com práticas integrativas, massoterapia, reiki, farmácia viva. E a gente atende a população em geral, a comunidade, seja quem for. Lá dentro da universidade, no Espaço Acobé, na UES, a Universidade Estadual de Ceará, a gente atende a comunidade em geral, seja quem for rico, o próprio preto, o banco tem, e é gratuitamente, é voluntário. O nosso corpo, o corpo de cada um e de cada uma, é um corpo sagrado. Ele tem que ser cuidado com carinho. Por isso, para nós, a questão das ervas serem muito importantes para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa sobrevivência.